Rapaz, eu escuto muita gente falando assim, ah mas a vida de vaqueiro é fácil, fácil, você colocar uma botininha no pé e tirar o leite e falar que é vaqueiro é fácil, quero ver se você tá disposto a lida, entendeu? Você deixar de eu estar almoçando com sua família no final de semana, dia domingo, no feriado, você tá no serviço, você sair de noite, deixar sua família em casa e sair de noite, pra tirar a vaca do toleiro, pra fazer o parto de uma vaca, pra aplicar soro na veia, você tá disposto a isso aí? Isso aí que é ser vaqueiro, que é estar na vida, agora você colocar uma botininha no pé e tirar o leite na vaca e falar que é vaqueiro, isso aí não tá na contagem não. Rapaz, eu escuto muita gente falando assim, ah mas a vida de vaqueiro é fácil, fácil, você colocar uma botininha no pé e tirar o leite e falar que é vaqueiro é fácil, quero ver se você tá disposto a lida, entendeu? Você deixar de eu estar almoçando com sua família no final de semana, dia domingo, um feriado, você tá no serviço, você sair de noite, deixar sua família em casa e sair de noite, pra tirar a vaca do toleiro, pra fazer o parto de uma vaca, pra aplicar soro na veia, você tá disposto a isso aí? Isso aí que é ser vaqueiro, que é estar na vida, agora você colocar uma botininha no pé e tirar o leite na vaca e falar que é vaqueiro, isso aí não tá na contagem não. Rapaz, eu escuto muita gente falando assim, ah mas a vida de vaqueiro é fácil, fácil? Você colocar uma botininha no pé e tirar o leite e falar que é vaqueiro é fácil, quero ver se você tá disposto a lida, entendeu? Você deixar de eu estar almoçando com sua família no final de semana, dia domingo, no feriado, você tá no serviço, você sair de noite, deixar sua família em casa e sair de noite, pra tirar a vaca do toleiro, pra fazer o parto de uma vaca, pra aplicar soro na veia, você tá disposto a isso aí? Isso aí que é ser vaqueiro, e é estar na lida.